Está no ar, reflexões do Reclama É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama E aí, estão nervosinhos? Estão? Tá prexicudinho? Tá? Olha pra tela? Não, não olha Põe o dedo na tela, cara de cadela Bom galera, queria fazer esse vídeo hoje Pra vocês, trocar um feedback aí Que eu tenho observado algumas coisas que a gente vê no dia a dia Algumas coisas que vem acontecendo no meu dia a dia Principalmente nesse momento de pandemia Que você começa a lidar com as pessoas E observar algumas falhas, não é verdade? Então, queria trocar esse feedback com vocês Pra dizer que... A minha mãe sempre dizia pra mim assim Que é nos momentos de dificuldade Que o bom empreendedor enxerga as oportunidades E posso dizer pra vocês uma coisa de carteirinha Eu não acreditava nessa teoria Até dar de frente com uma situação como essa de pandemia Onde 99% da população no Brasil Se vê em desespero E o Brasil praticamente o mundo A gente tá vivendo aí uma crise tão grande Quanto aquela de... Quanto a grande crise americana Que foi em 1918 ou 1919 Se eu não me engano, tá? Se não me falha, a data é essa Então o que que tá rolando? O que que a gente tem observado, né? O mundo todo tá numa crise E a gente vê pessoas Que tecnicamente antes disso tinham emprego Passando por algumas dificuldades Passando por momentos de provação, né? Então qual que é a expectativa que você tem sobre isso, né? Você inicialmente imagina que todo mundo vai passar por dificuldades Mas eu tenho observado Eu tenho observado, eu tenho visto Que esses momentos de dificuldade São apenas para alguns Existem outros que estão se dando muito bem Obrigado, né? Eu me lembro que eu li num livro Eu queria trocar esse feedback com vocês Porque eu acho que é importante a gente Tentar ajudar o próximo, né? Eu li num livro Mais ou menos uns 4 anos atrás Que a diferença entre o pobre e o rico Era que o pobre ele Tudo que ele pegava Ele queria mostrar Ele queria transformar em alguma coisa Típica de pobre, né? Você observa que Se o pobre pega um dinheiro Ele vai lá e compra um carrão com um sonzão E mostra pra todo mundo, não é verdade? E indiferente disso O rico Não, o rico ele não mostra Ele não ostenta, né? Então você vê que existem algumas características O pobre pega uma grana Ele vai lá e compra um super TVzão Um super sonzão E chama os amigos E quer fazer churrasco, não é verdade? Em compensação o rico O que o rico faz, né? Qual que é a diferença? O cara que tem um pouco mais de QI Ele arruma 3, 4 formas De ganhar um troquinho De fazer o dinheiro girar pra ele Eu acho que esse é o grande diferencial, galera É você pegar aquela ninharia que você tem E fazer ela dar um lucrinho, né? E quando você tiver 4, 5 opções De fazer essas ninharias darem lucrinhos Você logo tem uma maneira de subsistir Não é verdade? Coisa que o pobre não faz O pobre tem um emprego Onde ele ganha mil reais E gasta mil reais Existem grandes diferenciais Eu acho que a primeira coisa A primeira grande diferencial É a maneira que as pessoas gastam Eu, por exemplo Posso dizer pra vocês Que eu tenho observado assim, ó Bom, vou comentar com vocês Eu mais ou menos há uns 2 anos atrás Me separei financeiramente da minha mulher Como é que funciona? Eu acho que isso é uma boa ideia Pra qualquer casamento hoje em dia, né? Se você tiver uma vazão Um escape de gastos Que você não consegue A separação financeira é a melhor coisa que tem Como que funciona isso? Você pega E divide as contas com a sua mulher Porque se a sua mulher É gastadona Gastadeira Você vai acabar Conseguindo controlar os seus gastos, né? Então o que que aconteceu, galera? Eu me vi numa situação Onde eu tava Sem era nem beira, né? Num mato sem cachorro Por quê? Porque eu precisava Pagar contas Mas eu não tinha a menor ideia De como seria Pra pagar essas contas Então eu resolvi aplicar Algumas coisas Que eu li em alguns livros, né? Então como você pode ver O doutor reclama Não vive só de conserto de celular Hoje eu tenho meus reloginhos Aí que eu vendo Tá? Reloginhos Tem os reloginhos que eu vendo Que eu ganho troco Tem, graças a Deus Os adesivos anti-radiação Que eu vendo pra todo o Brasil Conserto celular Tablet Notebooks Olha lá Notebookzinha ali De cliente pra arrumar Tá? Então Além disso tudo Eu faço manutenção De computadores E empresas Que mais? Eu tenho Eu... Ah! E outra Sou motoboy também Faço teleentregas Então qual que é a jogada? Eu não tô dizendo Ah, doutor Tá querendo dizer que tá rindo Não, não, cara Eu tô querendo dizer Que eu estou empurrando Com a barriga Nessa pandemia Eu vejo gente passando fome Eu vejo gente passando dificuldade Eu vejo gente na fila Ó, o detalhe da coisa Eu vejo gente na fila Esperando o auxílio lá De bracinho cruzado Esperando o auxílio Eu não ganhei auxílio Porque eu tive CNPJ em 2012 Deu uma burocracia lá Me separei E o meu CNPJ continua no meu CPF E eu não consigo ter benefício nenhum Então eu não tive auxílio pra mim Ficar de bracinho cruzado Eu tive que correr atrás De oportunidades Não é verdade? E eu acho que a zona de conforto Te deixa muito confortável E também Como é que eu vou dizer? Te deixa acomodado E fadado ao fracasso Então o que aconteceu, galera? Eu não tive benefício Não tive benefício E eu tô sempre inventando algumas coisas Então olha só Eu arrumo computador Celular, notebook Eu vou calcular isso como uma coisa só Eu faço entrega Eu vendo algumas coisas pela internet Eu vendo relógios Cara Tem N situações que eu tenho feito Pra mim sobreviver E nesse livro que eu li Comenta que você precisa De quatro ou cinco Mini negócios Pra você conseguir Equilibrar a sua vida financeira E depois você só precisa focar Para conseguir Ficar melhor Mais tranquilo na vida Então o que acontece? No momento da pandemia Onde todos estão de bracinhos cruzados Dizendo Ai meu Deus O que eu faço? O doutor reclama Arrumou mais uma profissão Que é entregador De sex shop Né? Ele poderia ter ficado aqui Porque eu tô tendo bastante serviço Só consertando celulares Só consertando computadores E fazendo vídeos Ah tem mais no Youtube Que eu faço vídeos pra vocês Né? E fazendo vídeos pra vocês Mas eu procurei Fazer algo mais Eu procurei Anexar Mais uma Mini profissão Pra mim poder Ir empurrando Com a barriga Na tal da quarentena Na verdade Em compensação Eu vejo pessoas que Por exemplo Eu acho que a primeira coisa Que a pessoa tem que fazer Né? No momento de crise É estabelecer metas Né? Primeira coisa que você tem que fazer Por exemplo Eu tenho um método Que é o método Papião Quem não viu O filme Papião Né? Quem tem a minha idade Sabe o que eu tô falando Papião é o cara que foi preso Comia até barata Né? Então quando eu tô Numa situação assim Caótica P Sem dinheiro Numa merda do caramba Eu ativo O modo Papião O modo Papião Fazia com que eu comesse Quase baratas Na verdade não Fazia uma economia completa Então tipo Cara Passei por um certo Perrengue no começo Há um ano e meio atrás Dois anos atrás Onde Eu não gastava nada Não botava nem a casca Da banana fora Só pra vocês terem uma ideia De tão Pindaíba Que eu tava Então o que acontece Cara A primeira coisa que você Tem que fazer Quando você entra No modo Papião É Estabelecer Aonde tem Produtos Baratos Né? Então por exemplo A primeira coisa que você tem que fazer Quando você tá numa M Numa situação difícil Ou você quer mudar a sua vida Né? Você tem que ler aquele livro Do Larry Ribeiro O Construtivismo Né? Construtivismo Basicamente consiste Em você economizar Um percentual Do que você ganha mensal Não importa o que aconteça Você tem que ter Uma economia guardada Pra uma eventual emergência Ou alguma coisa assim Então o Construtivismo De Larry Ribeiro É um livro Que mudou minha vida Eu gostei desse livro É incrível Porque me fez pensar Eu li esse livro Faz 20 anos E eu consegui utilizar ele Há dois anos atrás Porque eu leio os livros E guardo na minha mente E eu tenho uma grande vantagem Uma gavetinha lá Onde eu tenho Um Eu guardo E uso Né? Então o que aconteceu Galera Eu comecei E primeira coisa Estabeleci lugares Ah lá em tal lugar A carne é mais barata Ali o arroz é mais barato Lá tem promoção disso Lá tem promoção Então você precisa se alimentar Obviamente você vai saber Onde é mais barato Você tem que saber Onde é mais barato E que dia é Pra você comprar lá Então você estabelece Uma planilha Ó Quinta-feira Compra carne Em tal lugar Que tá na promoção Vai lá e compra Se tiver Se não tiver Você vai ter que comprar Em outro lugar Mas você tem que comprar barato O segredo do sucesso Está em comprar barato E não esbanjar Chegar no supermercado Cheguei Vou comprar aqui Porque estou aqui E tudo é maravilhoso Eu vejo gente Eu vejo gente Essa semana Eu fui com a minha filha No supermercado E dei de cara Com ela Comprando um arroz Duas vezes mais caro Do que o normal Só pra vocês terem uma ideia Quando eu reprendi ela Eu disse Pai, vem cá Tu vai pagar mais caro Nesse arroz Ah, vou né pai Estou precisando Quer dizer Quem Não pesquisa Acaba pagando mais caro Geralmente Os supermercados Eles tem uma manha Uma técnica de marketing Eles baixam o preço Por exemplo Na carne E sobem o preço do arroz Sobem o preço do feijão Então você compra a carne E você automaticamente Vai querer comprar o arroz E feijão E vai pagar mais caro Então está lá O almoço grátis Foi embora Não é verdade? Então a gente tem que saber A gente tem que saber No caso Selecionar o almoço grátis Não é verdade? Outra coisa que eu digo Pra vocês Que eu observo Eu tenho observado Pela minha filha Que eu tenho tido contato Quase que diário Com ela Eu ajudei na mudança E tenho visto O pobre não sabe comer O pobre parece que Quanto mais pobre Ele está ficando Mais morto de fome Ele fica É incrível É uma coisa É um coeficiente Você está pelado Duro E você tem mais fome E você come mais Quando você começa A ter vários empregos Sem tempo pra nada Você não come tanto Mas quando você está parado Ou obsoleto Você come tipo bicho E isso é um erro É um erro Né? Eu vi Eu vi coisas assim Que você se apavora Né? Você vê que as pessoas Quando mais Paradas estão Mais elas comem E mais elas Perdem a fé No seu sistema A gente tem que ter Um sistema de economia Pra poder vencer a crise Como que é o sistema De economia Bom galera Olha Eu vou comer Um ovo frito No almoço Não posso passar disso Se eu quiser Que a bandeja de ovos Dure até o final do mês É um exemplo Tá bom? É só um exemplo Então Você criando uma metodologia Agregada Aquele livro Do Lair Ribeiro Construtivismo Você consegue Sair dessa crise Numa boa E você precisa Pré-estabelecer Algumas coisinhas A mais Do que você já faz Para você Continuar pagando As suas contas E sair Da tal Quarentena Da tal Grande crise A crise Eu acho que era De 1929 Que teve nos Estados Unidos Né? Então pra você Sair dessa crise Você tem que Correr atrás E ter algumas Coisinhas Pra fazer o dinheiro Andar Galera A gente não pode Ficar esperando Ó Ó Benefício Para sobreviver Coisa que Eu vejo Né? O brasileiro Fazer Totalmente Né? Vai pra fila Da lotérica Bracinho cruzado Recebeu o dinheiro Bom, agora vou comer Vou gastar Engraçado é que Seguinte galera Eu observei Como trabalhando Como entregador Né? Que nos dias Do Que as pessoas Recebem o benefício Que elas compram Porcarias No sexy shop Olha só Eu vou dizer Pra vocês Uma coisa galera É Oitenta por cento Da grana Que vem pro sexy shop É de benefícios Então você acha Que o pobre Realmente Tá tão pobre Assim? Não O pobre É A classe média No Brasil Gasta o seu dinheiro Com porcarias Porque acha Que caiu do céu Não é verdade? Então Nem imaginam eles Que um dia Vão ter que pagar Ou se já não Estão pagando Ou vão vir A pagar Não é verdade? Galera Eu queria que vocês Comentassem aí O que vocês acharam Desse vídeo Esse vídeo Vai pro Doutor Reclama Tutoriais Onde talvez Eu faça uma série Dando um feedback Pra galera De como passar Por essa quarentena Né? Sobreviver A essa quarentena Né? Uma série Talvez De autoajuda O que vocês acham? Me acordei com essa ideia Hoje Resolviu fazer esse vídeo O que vocês acham Dessa ideia? Afinal de contas A gente tem que passar Por essa crise Mas eu vejo Que tem gente Que parece Que pensa Só no dia de hoje Não pensa No dia de amanhã Né? Então A primeira regra Básica Só pra recapitular Diminua seus gastos Estabeleça Locais de compra Onde Tais itens Que você precisa Pra se alimentar São mais baratos Né? Reduza supérfluos Depois Arrume Alguns subempregos Ou Algumas coisas Que você possa fazer Pra ganhar um troquinho E juntar Com o que você já tem Né? Seu emprego Formal Ou informal Arrume Agregue mais coisas Para você ter Mais possibilidades De ganhar Um troco Né? Cuidado com a alimentação Né? A alimentação Acho que é o primeiro Grande pecado De uma quarentena Tá todo mundo Engordando E a pessoa Quanto mais parada Ela fica Mais ela come Então cuidado com a alimentação Tente manter uma meta Pra você sair Do buraco Né? Pra você sair dessa quarentena Numa boa Depois galera Cuide O segredo do sucesso É a compra Se você comprar bem Você pode vender bem Ou Você pode viver bem Mas saiba que você tem que comprar Sempre barato Ou no preço justo Nunca pague duas, três vezes mais Porque lá no fim Você vai acabar Pagando o pênalti Na verdade Eu aqui com a minha Minha filha se mudou E eu resolvi controlar A graninha Que ela pegou Pra vender a casa Ela vendeu a casinha dela Lá pegou uns trocos E ela acabou Torrando Toda a grana E não comprou nada Do que tinha comprado Que tinha que comprar De imóveis Então eu vejo hoje Que as pessoas Não dão bola Pro dinheiro E acabam gastando Toda a grana Com supérfluos Com porcarias E depois O que realmente importa Que as vezes é uma televisão As vezes é um roupeiro melhor As vezes é uma cama melhor Pra dormir Acaba faltando Porque gastaram com bobagens Porque se iludiram Com o dia a dia E não pensaram no amanhã Não é verdade? Comente aí Se você gostou desse vídeo Comente aí Se você achou que É interessante Comente aí Se você achou que É legal E Dê o seu feedback É isso aí pessoal Aqui é o Dr. Reclama Se inscreva no canal Dr. Reclama Principal E se inscreva no canal Dr. Reclama Tutoriais Valeu Um abraço E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.